Olá! No vídeo de hoje nós vamos fazer bolo de milho verde. Eu tenho aqui 11 espigas de milho, já cortei 5 com a faca. Olha, eu coloquei uma tábua dentro de uma forma, pra mim cortar o milho e ele não cai fora. Aí eu tenho aqui mais 6 espigas que eu vou cortar com a faca. E o próximo passo eu vou bater ela no liquidificador, esse milho aqui. Só um pouco, só pra ele ficar mais ou menos igual quando a gente rala. Se você quiser também pode ralar ele direto no ralo, as espigas. Pega as espigas aqui e rala ela direto no ralo. Aqui já está o milho todo cortado, tirado das espigas. Agora eu vou pegar e vou bater no liquidificador. Eu já coloquei o milho aqui nessa bacia, agora eu vou colocar ele no liquidificador e vou bater. Todo ele. Gente, eu vou batendo ele aos poucos, ó. Já bati uma parte, agora eu vou colocar aqui nessa bacia. Ó, como ele está bem grossinho, eu não bati muito pra até ficar aguardo, não. Pra ficar igual, eu passo no ralo. E agora eu vou continuar batendo a outra parte. Então aqui eu já terminei de bater o restante. Vou colocar aqui na bacia. Então agora já batendo o milho, vou temperar. Vou colocar meio copo de óleo. O óleo é de sua preferência. Se quiser usar óleo de coco, azeite, manteiga. Uma pitada de sal. E um copo de açúcar. Eu vou misturar e vou misturar e vou misturar docinho. Esse bolo vai ficar bem docinho. Não vai fermento nesse bolo. A gente vai deixar ele bem natural. Pra ficar bem docinho o bolo, eu vou acrescentar. Tem aqui mais meio copo de açúcar. Então vai nessa receita um copo e meio desse de açúcar. Pra o bolo ficar bem docinho. Agora é só untar a forma e colocar o bolo na forma e levar ao fogo. Então aqui já coloquei o bolo na forma. Ideal pra essa quantidade aqui seria uma forma menor ou uma forma redonda. Mas também colocando essa. E agora a gente vai levar ao forno. Temperatura de 180 graus. Eu vou deixar ele até ele ficar meio douradinho por cima. Estou aqui com o meu bolo assado. Pra vocês... Olha pra vocês verem como ele ficou. Ficou muito gostoso. Ele só não ficou mais grossinho. Porque eu coloquei ele numa forma grande. Tinha que colocar numa forma média. Mas o sabor tá uma delícia. Vocês podem fazer na casa de vocês. Vocês vão amar o bolinho de milho verde. Por baixo ele ficou bem douradinho. Esse bolo, gente, ele é muito saboroso. Fazer ele purinho, assim. Igual eu fiz. Já fiz ele com milharina. Mas tira o sabor natural do milho verde. O mais saboroso é o milho verde. Então, quando eu vou fazer aqui em casa. Meus filhos falam. Não mistura nada. Faz o bolo puro. Então, eu gosto de fazer ele assim. O milho puro. Fica uma delícia. Não vai ovos. Não vai fermento. Só aquela receitinha mesmo que eu passei. Então, é isso aí, pessoal. Agora a gente vai saborear o nosso bolo. Se vocês gostaram. Deixe seu joinha. Se inscreva no canal. E bora. Bora fazer bolo de milho verde. E vamos saborear o nosso delicioso bolo. Até mais. Fiquem com Deus. Bye. Tchau. 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 Tchau.